Eu andei quarenta léguas e ribado o meu mulão Fui fazer meu casamento com a maruca do sertão Pra aliviar meu coração, a travessa e mata bichos E as campinas do deserto, a distância mais distante Pra quem ama fica perto, quem quer bem sabe que é certo Eu cheguei no patrimônio e avistei um azulão Perguntei do paradeiro, da maruca do sertão Tive uma desilusão, o azulão me arrespondeu Se procura o seu amor, não lhe posso dar notícia Da que não sou morador, quase que eu morri de dor Eu segui a caminhada, atravessei a pinguela Fui tirar informação no moinho da cancela Meu sentido tava nela E nas águas do moinho O monjol já respondeu A maruca do sertão Quais três noites que morreu O meu peito estremeceu Eu cortei margem das águas E nos relançou no rio Como se fosse uma santa Sua imagem a refletiu Eu senti um cara frio A maruca estava vela Como a laranjeira em flor Quem me diz que vós não chore Que eu te espero, meu amor Junto de nosso Senhor